Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês como fazer mini paletes, ideal para usar como porta-copos. Vai ficar muito legal aí na sua churrasqueira, na sua área gourmet. Exposto sobre a bancada, nós temos todos os materiais que vamos necessitar. São eles, 21 palitos de sorvete e adesivo instantâneo. Você pode precisar também de uma lixa para estar fazendo o acabamento, ok? Observe que eu separei os palitos em 4 montes. Esse primeiro monte tem 9 palitos e 3 com 4 palitos cada um. Esses montes com 4 palitos nós vamos estar colando um sobre o outro. Nós vamos formar 3 que vai funcionar como base do palete. Então eu vou estar colando, utilizando o adesivo instantâneo, um sobre o outro. Depois eu volto para estar finalizando a montagem do mini palete. Vamos lá! Então é muito simples, vamos começar aqui a preparar as bases. Então você vai colocar aqui pinguinhos de cola e vai colar um sobre o outro. De forma que fique nivelado, ok? Novamente. Lembrando que este se virá como base. Nós vamos repetir o processo 3 vezes. Agora o último. Pronto. Temos aqui agora 4 palitos. Vamos preparar os outros dois e já já a gente volta para fazer a montagem. Vamos lá! Muito bem, já temos aqui a base. Observe que já foi lixado também, deu um acabamento. Então vamos começar. Vamos começar colando aqui em cada extremidade. Um palito. Um palito. Um vai aqui. Outro nessa outra extremidade. E um justamente ao meio. Ok? Vamos colar outra base aqui. Ok? Agora nós vamos estar colando os demais. Aqui. Simples de fazer. Fica um porta-copos muito estiloso. Ok? Para finalizar, você vai virar. Vamos dar aqui o reforço na parte de baixo. Vamos colar um aqui nessa extremidade. Vamos colar a terceira base antes de fechar totalmente aqui. Importante fixarmos aqui a terceira base. E agora sim. Vamos fechar aqui. Pronto. Então temos aqui o nosso mini pallet. Você pode colar um terceiro aqui no meio. Tá? Então esse é o acabamento final do mini pallet. E aqui você pode colocar o copo apoiar o copo sobre ele. Fica um porta-copo muito legal. Interessante. Você colocar aí na sua área gourmet na sua churrasqueira. Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Se você gostou deixa aquele like. Se você ainda não é inscrito se inscreve para ficar atualizado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. nos vemos em breve. Ativa o sininho. Valeu galera. Show! Bem, como esse mini pallet é na cor verde e foi feito algumas lixas o ideal é que você faça também o retoque na pintura. Tá? Então veja como ficou perfeito. Colocamos um terceiro palito aqui. Mas é facultativo. Ficou perfeito. Acabamento. Realmente parece um pallet em miniatura. Valeu galera. Show! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto